Olá, tudo bem? Eu sou a Carolina Salles, psicóloga e coach, especialista em programação neurolinguística e idealizadora do iBetter, essa plataforma que conta com esse canal aqui no YouTube, assim como um perfil no Instagram, uma fanpage e também um site que está quase, quase saindo do forno. E aí você pode, nesses canais todos, acompanhar conteúdos que eu publico diariamente sobre desenvolvimento pessoal e desenvolvimento na carreira, tudo baseado na programação neurolinguística. E hoje eu quero falar de um aspecto da nossa vida pessoal, mas que interfere na carreira, que interfere no trânsito, que interfere até na nossa saúde, que é a irritação. Você já se pegou num ciclo de irritabilidade em que tudo vai te irritando? Tudo, qualquer faísca te irrita, né? Em alguns momentos, nós, enquanto seres humanos, estamos sujeitos a ficar numa situação como essa ou podemos passar por uma situação como essa. E como então solucionar e como sair desse ciclo? Porque isso vai interferindo e afetando vários aspectos da nossa vida. A primeira coisa, eu vou trazer aqui um exercício, uma dica muito simples, que talvez possa te ajudar. Que é, primeiro, mudar o seu ritmo de respiração. Então, quando você se observar num ciclo de irritabilidade, ficando irritado com qualquer comentário ou com um trânsito a mais que você pegue, né? E aquilo tá ficando intenso, você pode, no momento, inclusive, da irritação, se você puder se lembrar disso, vai ser muito útil, mudar o seu ritmo de respiração. Porque quando a gente muda o ritmo de respiração, a gente oxigena o cérebro de um jeito diferente. Então, a gente tá naquela batida cardíaca, naquele ritmo respiratório e tá gerando aquele estado emocional, ou aquele estado emocional foi gerado e tá gerando, tá influenciando esse ritmo de respiração e esse ritmo de batimentos cardíacos. A hora que a gente muda a respiração, a gente muda fisiologicamente o que a gente está pensando. É quase como se estivesse conectado, porque, de algum jeito, a gente muda a nossa sintonia. Quando a gente muda a nossa sintonia, a gente muda, por consequência, o que a gente está pensando, ou o que a gente está falando, e a forma como a gente está enxergando as coisas. Então, pode ser a primeira coisa muito útil, a primeira atitude muito útil que você pode tomar é mudar o seu ritmo de respiração naquele momento. Talvez você possa... Respirar mais profundamente e mais lentamente algumas vezes. Isso já vai mudar a oxigenação do seu cérebro, já vai mudar a sintonia em que você está no estado emocional... A sintonia do seu estado emocional. O próximo passo é você experimentar, ficar como se você estivesse na tela de um cinema, ou dentro de uma sala de cinema, e você se visse na tela. É como se você começasse a se distanciar daquele eu, daquele você mesmo, que está irritado. Como se você pudesse, por um instante, olhar você mesmo de fora, e se fazer uma pergunta. O que está gerando aquela irritação? Será mesmo o trânsito? Será mesmo o que a pessoa falou? Ou será que é de outra ordem? Será que é porque você está frustrado? Ou porque você está estressado? Ou porque tem alguma outra situação te incomodando? Ou o que exatamente naquela situação está te incomodando? Ou naquelas inúmeras situações? Será que talvez não seja algo muito maior para você ajustar? Às vezes a gente está com uma preocupação intensa, ou porque tem um familiar doente na família, ou porque tem uma situação de risco no trabalho, e a gente nem percebe, mas aquilo vai tomando uma proporção no nosso estado emocional enorme, e a gente vai, a todo momento, ficando com um limiar de paciência e tolerância mais baixo. Então, quando a gente faz essa movimentação de primeiro respirar, olhar de fora, como se você estivesse, ou numa sala de cinema e olhasse para você mesmo, como se você estivesse lá na tela de cinema, ou se você simplesmente mudar a poltrona, como se você estivesse sentado em uma poltrona, e você muda de poltrona e fica olhando para aquele você irritado, ou naquele ciclo de irritabilidade, você se olha de fora e se pergunta o que está acontecendo aqui para que esse ciclo esteja presente? Qual é a motivação para que esse ciclo esteja tão presente? O que é que está havendo? Qual é o motivo que existe por trás? O que está desconectado em você mesmo, que você talvez possa fazer diferente? Se você puder responder essa pergunta, talvez você possa responder a próxima pergunta, que é, bom, então o que eu posso fazer para solucionar isso que de fato está me deixando desconfortável? Então, se é uma situação no trabalho, o que está nas minhas mãos e o que eu posso fazer? Se é uma situação na minha relação afetiva, o que está nas minhas mãos e o que eu posso fazer? Muito provavelmente, se você puder solucionar essa outra situação que de fato está gerando uma irritabilidade, certamente você vai poder lidar com as pequenas ações de um outro jeito, porque não é o jeito que a pessoa falou ou uma situação, uma vírgula, alguma coisa fora do lugar, mas é talvez naquele momento, o que está fora do lugar vem antes e certamente está conectado a você, algo maior, que tem um impacto ou uma influência ainda maior na tua vida. Então, experimenta fazer esse exercício, respiração, se dissociar daquela experiência, e então se fazer essas perguntas, o que é que está gerando esse ciclo de irritação? Então, solucionar a causa ou verificar quais são as possibilidades, porque às vezes não está nas nossas mãos, então se estiver nas suas mãos, o que você pode fazer de diferente? Certamente isso vai te ajudar a sair desse ciclo de irritabilidade, ok? Bom, espero que essa dica tenha sido útil, e se foi útil, dê uma curtida, dê um like, compartilhe, se você gostou, compartilhe, ou se você também tem uma sugestão, uma crítica, enfim, deixa aqui seu comentário, eu vou ficar muito feliz em poder também conversar com você, se tiver alguma dúvida no próprio exercício, pode me perguntar que eu estou à disposição, tá bem? Muito obrigada, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!